Música Oi caralhinho, o que é pra cima do vídeo? Vamos ver, olha Olha aí Pra na frente tá mais perigoso ainda Aqui até que deixa passar, mas lá na frente Você vai ver onde é que tá Tá um buracão lá Olha aí, é o tempo de chuva Ou seja, onde é que tá Vamos ver, olha Pra ali eu acho que já tá chovendo Só pra você ver Chega da sua ação aqui Eu só não sei o que dá de ver muito bem Aí não, mas aqui ó Agora eu quero falar O que a chuva não tá forte Olha aí ó Tá um buraco Não sei o que dá de ver não Mas é o jeito que tá A gente dá apoio dentro Ó Dá um cano aqui já Vamos ver Obrigada por ter assistido os vídeos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Obrigado.